Esta é uma garça que todos vão poder acompanhar Sim, tu e tu e tu É o Mambo Flutas O Mambo Flutas Quero ser um dia muito novo Vou ver de outro como eu Tu tens de experimentar este Mambo Flutas O Mambo Flutas Só tens de virar para a esquerda De seguida para a direita Depois tens a cabeça assim A alegria não tem fim Este é o Mambo da Mambo Flutas Quero ver todos a dançar Está o Mambo da Mambo Flutas O Mambo Flutas O Mambo Flutas Isto é o Mambo da Mambo Flutas Quero ver todos a dançar Está o Mambo da Mambo Flutas O Mambo Flutas Mambo! Presta atenção às pernas Só tens de dar um passo ou três Está-se aí comigo outra vez O Mambo Flutas O Mambo Flutas Só tens de virar para a esquerda De seguida para a direita Depois tens a cabeça assim A alegria não tem fim E aí está o Mambo da Mambo Flutas Quero ver todos a dançar O Mambo Flutas O Mambo Flutas O Mambo Flutas O Mambo Flutas Sim! Abre! Abre! Abre!